2. Não podemos deixar os recalos, mas também não podemos recalos muito. Há que ser quebrado. E talvez aquele poeta, poetinha, como ele dizia, que tenha escrito uma das páginas mais bonitas sobre as experiências de Isaac, talvez aquela que mais regrada, e o que é a experiência de todos nós. O ministro Moraes, tenho amigos que não sabem quantos são meus amigos. Como faz um dia nessa realidade de outras, de correrias, de horários, de agendas.